Eu tento sair Ah, é? Quanto tempo? Quantos segundos? Uns segundos Eu acho que uma hora Bota a cabeça para baixo, será Bruno? Sim É um estirinho, entendeu? Ai, gente É uma apreensa indáutica Ele vai puxar Um, dois Eu acho que a descida é pior, né? Não sei, isso é uma crença limitante Vocês estão prontos? Ok, pronto Caraca! Cara, é muito bom Caraca! Que lindo, velho Meu Deus Isso aqui é demais Wir 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 Caraca! Meu Deus Que frio na mão, velho Hã? Frio na mão, só Caraca, que isso, meu É muito bom, né? Vai de novo? Será? Caraca, meu! Que show isso aqui! Eu quero de novo! Olha! É muito bom, cara! Eu achei que ia ser pior a decisão! É muito bom, tu tem que ir! Tu tem que ir, Sandrão! Opa! Será que vai de novo? Não, acho que não! Não, né? Como foi? Muito, muito bom! Muito bom! Um dos melhores feijos que eu já fiz! Tchau! 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 Tchau!